Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a bolsa Ana. É um curso online novo que eu estou disponibilizando e vocês encontram o link abaixo do vídeo no descritivo. Eu vou apresentar a peça pra vocês. Essa bolsa, eu vou fazê-la em jeans com essa tampa marrom. Eu acho que ficou uma cor bem bacana, né? E eu vou explicar cada detalhe e dar dicas bem legais pra vocês. Vamos lá, vocês vão aprender a fazer essa tampa. Ela tem o enfeite, tem o botão de imã, é toda pespontada. Esse bolsinho aqui, chamado bolsinho 3D, é um bolsinho bem legal. Todo mundo gosta, fechamento com botão de imã e a parte de dentro fica super bem acabada, não fica nada aparecendo, tá bem? A parte de fechamento da bolsa é com zíper. Então, vamos fazer esse canal de zíper que permite a abertura total da bolsa. Vamos fazer também a parte do bolsinho interno. Olha que charme, gente! Veja se vocês gostam. Eu vou ensinar vocês a fazerem esse detalhezinho aqui, olha, no mesmo tecido externo. Fica uma graça, valoriza bastante o acabamento. E vamos também aprender a montar a alça. Essa alça aqui é em poliéster, é uma alça com regulador e o acabamento fica assim impecável. Vou ensinar cada detalhe pra vocês com o maior carinho. E agora eu vou ensinar cada detalhe. O que é isso?